Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a todos e todas. Eu sou o professor Paulo Torres, sou professor de Direito Civil e Processo Civil. E hoje na nossa aula a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a petição inicial, essa peça tão importante que inaugura a relação jurídica processual. E que tem tantos requisitos, tantas formalidades a serem observadas, que merecem um tratamento mais especial da nossa parte. Então vamos lá? Vamos dar uma olhada. Então, só recapitulando, a petição inicial inaugura a relação jurídica processual justamente porque, em função da inércia da jurisdição, o Estado não se move em direção à querela intersubjetiva, aos problemas das partes, se não mediante provocação realizada. E essa provocação é realizada pela petição inicial, que é uma peça formal estabelecida lá, não estabelecida, né, mas cujo o roteiro de formalidade está estabelecido lá no artigo 319 do Código de Processo Civil e que serve pra gente como uma bíblia, né, como ali o mandamento a ser seguido na elaboração de uma petição inicial. Então vamos recapitular ele? Olha lá o artigo 319 pra gente. A petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida. Inciso 2, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de um nome estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Inciso 3, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4, o pedido com suas especificações. Inciso 5, o valor da causa. Inciso 6, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Inciso 7, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. A gente lá na nossa aula passada já falou um pouquinho sobre a forma da petição, fizemos algumas recomendações, falamos sobre os documentos que eram indispensáveis à propositura da ação e agora a gente vai explorar mais detidamente os requisitos lá do artigo 319 do Código de Processo Civil. Então vamos lá? Vamos começar falando da indicação ao juízo que é dirigida. Olha ali no quadro. A petição inicial é dirigida ao Estado, uma vez que ele é formulada a tutela jurisdicional. Gente, a gente direciona a petição ao Estado, mas a questão é, a atividade jurisdicional do Estado é uma. De fato, o Estado enquanto entidade detém essa unidade do poder jurisdicional. A questão é, essa jurisdição se organiza em todo o território nacional por meio da distribuição de competências específicas. Então para a gente poder saber a qual juízo a gente deve indicar, endereçar uma petição inicial, a gente precisa compreender pelo menos um pouquinho quais são as regras de competência. Gente, essa não é uma aula de competência. Então a gente não vai explorar detidamente todas as regras de competência, mas vamos passar um pouquinho para que a gente possa fazer uma petição inicial de qualidade. Então olha lá. Ainda que o estudo da competência não seja objeto dessa aula de hoje, vale dizer que para determinar o juízo competente é preciso fazer algumas perguntas. Então vamos começar a fazer as perguntas certas para a gente entender qual o endereçamento dessa nossa petição inicial. Primeira questão é, qual é a justiça competente? Como assim, Paulo? Como assim qual é a justiça competente? O poder judiciário está dividido em dois grandes grupos que vão se subdividir em cinco ramos específicos. A gente pode falar das justiças especializadas e da justiça comum. A justiça especializada é composta pela justiça eleitoral, do trabalho e militar, enquanto a justiça comum é composta pela justiça federal e justiça estadual. Isso tudo está disposto lá na Constituição, no artigo 106 e seguinte, que vai dizer cada uma dessas justiças, quais são as suas atribuições e como que a gente efetivamente deve propor a nossa demanda. Lembrando que a competência da justiça estadual, ela é residual em relação a todas as demais. Então a gente vai fazendo a análise de competência a partir da Constituição e entendendo se aquela nossa demanda deve ser proposta em alguma justiça especializada especificamente, ou na justiça federal, ou em algum outro tribunal superior. E se não for o caso de propositura em nenhuma daquelas justiças, aí a gente propõe ela na justiça estadual. Essa é uma dica importante, ok? E agora, eu já sei qual é a justiça competente. Como é que eu vou fazer? Façamos a segunda pergunta. Qual foro eu devo ajuizar essa demanda? Em qual foro eu vou ajuizar essa demanda? Foro é o que a gente chama de foro, é uma circunscrição territorial, ou seja, um limite geográfico, onde um ou mais juízos, que são os órgãos judicionais, exercem as suas funções. Então, eu preciso saber qual é o local, geograficamente falando, em que se situa aquele juízo para onde eu vou efetivamente direcionar a minha petição inicial. E para isso, naturalmente, a gente tem várias regras de fixação. Regras básicas, a gente tem duas, e elas estão dispostas lá no Código de Processo Civil. Olha ali para o quadro. Para determinar o foro competente, é preciso conhecer as regras de fixação de competência territorial previstas no Código de Processo Civil. A gente tem duas regras gerais e várias exceções. Primeira regra geral. A primeira regra geral estabelece que, em ações baseadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, o foro competente é o de domicílio do réu. Diz para a gente o artigo 46 do Código de Processo Civil. Segunda regra geral. A segunda regra determina que, para ações baseadas em direito real sobre imóveis, o foro competente é o local onde está situado o imóvel. Artigo 47 do Código de Processo Civil de 2015. Atenção, gente. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa relembrar lá das nossas bases, do nosso estudo de direito material. por exemplo, a diferença de um direito pessoal para um direito real. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu tive uma venda de imóvel de um ascendente para um descendente sem a anuência dos demais. Então, um pai vendeu um imóvel da sua propriedade para um de seus filhos sem que os seus outros filhos tivessem anuído, concordado com essa venda. O Código Civil diz que é um requisito da venda de ascendente para descendente a anuência de todos os demais descendentes e do cônjuge. Então, ele falhou nessa formalidade. E aí, um dos irmãos, que não foi prestigiado com essa venda, quer anular esse negócio jurídico. E eu preciso, primeira coisa, para propor essa ação anulatória de negócio jurídico, eu preciso analisar a competência, para onde eu vou endereçar essa petição inicial. E aí, eu vou endereçar para a regra geral número 1, que diz que o foro competente é o domicílio do réu, ou eu vou endereçar para a regra geral número 2, que diz que o foro competente é o local onde está situado o imóvel. Aí alguém vai dizer, Ah, Paulo, essa é fácil. A gente está falando sobre imóvel, está ali, ó. As ações baseadas em direito real sobre imóveis, o foro competente é o local onde está situado o imóvel. Então, artigo 47. Errado, gente. Você não está fazendo, você não está propondo uma ação de direito real sobre um bem imóvel. Não é uma ação possessória, por exemplo. O que você está propondo é uma anulação de negócio jurídico, em função de um direito pessoal que você tem, ok? Então, nesse caso, você deveria propor a ação no foro de domicílio do réu, como regra geral. Claro, se não houver, nesse caso concreto, nenhuma dinâmica de exceção que altere essa regra geral. Então, dever de casa para todos nós, a gente vai voltar lá atrás, dar uma olhada com carinho nos nossos cadernos de direito civil e entender, lembrar a diferença de direitos reais para direitos pessoais. Tudo bem? Continuando. Tem mais questões que a gente precisa observar nessa dinâmica. O próprio Código de Processo Civil traz, entre os artigos 42 e 53, uma série, não só as regras gerais que a gente viu, mas uma série de exceções a essas regras gerais, mas também, na legislação especial, a gente tem regras. Vamos lembrar que procedimentos especiais podem dispor de maneira diversa da lei geral, que é o Código de Processo Civil. Então, um procedimento especial pode criar uma regra de competência que se sobreponha à regra de competência do Código de Processo Civil. Então, olha lá para o quadro. É importante dizer que, caso a petição inicial seja distribuída para uma justiça ou for o incompetente, se essa incompetência for absoluta, o juiz poderá, de ofício, reconhecer o erro e encaminhar os autos para o órgão competente, porque, incompetência absoluta, questão de ordem pública, transcende os interesses individuais das partes, o juiz pode agir de ofício. Já no caso de incompetência relativa, o juiz não agirá por iniciativa própria. Caberá ao réu alegá-la como preliminar da contestação para que a questão seja, então, decidida. E se ele não alegar? Prorroga-se a competência, porque a incompetência relativa é uma questão potestativa do réu. Se prejudicado por um juízo territorialmente relativamente incompetente, o réu se mantém silente, entende-se que fica prorrogada aquela competência, e a dinâmica segue. Essa é a regra, ok? Vamos passar para o segundo requisito, vamos falar um pouco de qualificação das partes. O artigo 319 menciona que é indispensável a indicação dos nomes, prénomes, estado civil, existência de união estável, profissão, domicílio e residência do autor e réu, além do CPF e do CNPJ, tá? Essa é uma questão bastante delicada. Às vezes, a gente não tem todas essas informações do réu, mas aí a gente precisa lembrar do que a gente estudou na aula passada. Se, a despeito da falta dessas informações, for possível realizar a citação do réu, a petição inicial não deve ser indeferida. Eu preciso prestigiar, pela instrumentalidade das formas e pelo princípio da primazia da solução de mérito, o prosseguimento dessa relação processual, ok? Então, olha lá, na prática, essa exigência não traz muitos problemas, mas em provas de concurso que exijam elaboração de peças, a presença desses caracteres deve ser destacada, mesmo quando o problema não trouxer a informação sendo feita uma menção genérica do elemento. Normalmente, usa-se algo como, olha aqui, estado civil. Olha só a forma como eu coloquei isso aqui, ok? O que eu quero dizer com isso, gente? Quando eu estou falando de concurso, de prova de concurso, eu sempre preciso lembrar o seguinte, olha, o meu nome, eu tenho um sobrenome enorme, mas digamos que o problema só me referenciou como Paulo. Então, o meu nome é Paulo, para fins do problema. Legal, o Paulo tem um sobrenome? O Paulo claramente tem um sobrenome, mas esse sobrenome não foi mencionado no problema, não foi mencionado na questão objetiva que vocês estão resolvendo. Você pode inventar um sobrenome para Paulo, colocar Silva, Souza? Olha que Silva até acertaria, né? Mas pode colocar Silva, Souza, Santos? Não, você não pode inventar informações. Mas em provas de concurso, você tem que demonstrar o conhecimento sobre a necessidade da presença daquelas informações. Então, o que você faz? Coloca a informação de maneira genérica. Você não sabe se o Paulo é casado, se o Paulo é solteiro, se o Paulo é viúvo? Você coloca lá, genericamente, Paulo Torres, vírgula, Estado Civil, ok? Então, sempre lembre-se, em provas de concurso, coloca essa informação de maneira genérica, para você não ter erro e manter os seus pontos todos intactos. Tá legal? Então, continuando. Com relação à indicação dos endereços, né? A gente teve uma inovação no Código de Processo Civil que agora exige que a gente indique o endereço eletrônico e o domicílio das partes, né? E se a gente não tiver o endereço eletrônico? Se o autor não tiver o endereço eletrônico, ele tem que informar durante a qualificação que ele não tem o endereço eletrônico, tá? Isso não vai prejudicar a relação jurídica processual em nada, e não há uma obrigatoriedade da pessoa em ter o endereço eletrônico. Mas é preciso que a gente mencione que o nosso cliente não tem, porque como é uma informação de presença obrigatória, segundo o inciso 2, o artigo 319, a gente não colocar pura e simplesmente seria violar a disposição da lei processual. Por último, mas não menos importante, um tema de atenção. O CNJ já decidiu que é legal a exigência da presença do CPF e do CNPJ, além da presença do CEP nas petições iniciais. Enunciado administrativo número 13 de 2012, esclareceu essa situação, e a gente não pode deixar de botar o CEP. Paulo, mas se eu não souber, você pode, sempre que você não souber uma informação, então você pode solicitar o auxílio do magistrado para a obtenção dessa informação, quer seja oficiando alguém, enfim. O que você não pode deixar é pura e simplesmente deixar de colocar a informação e ignorar que ela é uma informação de presença obrigatória, segundo o 319 do CPC. O 319, inciso 3, também fala sobre fatos e fundamentos jurídicos do pedido, que a gente vai deduzir aqui com a expressão causa de pedir. Olha lá para o quadro. A exigência feita pelo artigo 319 do CPC de que da petição inicial constem os fatos e fundamentos jurídicos do pedido podem ser deduzidas no conceito de causa de pedir, que por sua vez é formada justamente por esses elementos. O fato, que é o que a gente vai chamar de causa de pedir remota, é todo o direito ou interesse a ser tutelado que surge em razão de um fato ou conjunto deles, e por isso está presente na petição inicial. Então é a história que embasa aquele teu pedido que você vai deduzir lá no final da petição inicial. E os fundamentos jurídicos? Aqui muita gente se confunde. Tem gente que acha que fundamento jurídico é citar artigo de lei, e não é sobre isso. Embora, em provas, você tenha sim que apontar esses artigos como fundamentos jurídicos. Mas fundamentos jurídicos, ou causa de pedir próxima, é a consequência jurídica pretendida pelo autor em razão dos fatos anteriormente narrados e da previsão legal. Então vamos voltar para aquele exemplo lá do pai que vendeu o imóvel, vendeu o imóvel para o filho sem a anuência dos demais. Então o fato, ou a causa de pedir remota, é justamente essa narrativa da venda de um pai para um dos filhos sem a anuência dos demais, violando assim o direito daqueles outros filhos, aquele pretenso bem. E os fundamentos jurídicos? Os fundamentos jurídicos, sim. O que você está efetivamente, qual a consequência que se pretende? Em função da violação das disposições do Código Civil Brasileiro que determinam que é condição necessária para a compra e venda de ascendente para descendente, que os demais ascendentes e o cônjuge venham a anuir com essa transação, você pretende a anulação daquele negócio jurídico, indicando o dispositivo legal consistente. Entendeu? Então fatos são as histórias que embasam o seu pedido, enquanto fundamentos jurídicos é um conjunto de... os artigos que embasam aquela sua pretensão, mas quais são as providências que você pretende a partir daquela narrativa fática que você produziu. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Agora, pedido. Pedido que é o coração da petição inicial. Pensa bem. É ali que você vai depreender todas as tutelas necessárias para o direito do seu cliente. Se você pedir a quem do que deve, além do que deve, de forma pouco objetiva, de forma confusa, o magistrado não vai poder realizar a tutela adequada do direito do seu cliente. E isso é extremamente importante no que diz respeito ao pedido, porque, vamos lembrar, o pedido, ele limita, pelo menos em parte, a tutela jurisdicional. O magistrado, ele só pode decidir nos limites daquilo que foi proposto na ação. E esses limites são estabelecidos pelos pedidos da parte autora, de um lado, e pelos argumentos de defesa do réu. Então, pensa num círculo. Metade desse círculo é composto pelos argumentos e pelos pedidos que você depreendeu na sua petição inicial. E a outra metade pelos argumentos e pelos pedidos que a parte réu faz na sua defesa. Então, se você pede errado, se você pede mal, a atuação desse magistrado está limitada. Talvez ele não possa dar, por exemplo, danos morais para o seu cliente, mesmo que ele tenha vislumbrado a possibilidade dentro daquela relação jurídica processual, porque, ao formular os pedidos, você não solicitou que fossem arbitrados danos morais. Então, pedidos devem ser feitos com a máxima cautela. Olha lá para o quadro. O pedido, por ser conciso e direto, existe uma redação técnica, precisa, e mais precisa até, do que a causa de pedir. A petição inicial deve especificar claramente o máximo que o juiz poderá conceder se acolher o peito do autor, pois o magistrado está limitado aos termos do pedido, embora diferente do Código de Processo Civil de 2015, permita uma interpretação mais ampla do pedido, considerando o conjunto da postulação e observa o princípio da boa-fé. Então, dá alguma margem interpretativa para o magistrado. Mas alguma margem interpretativa não significa que o magistrado possa ir além, possa ir avançar em pedidos que não foram elaborados especificamente na sua petição inicial. Então, o pedido, ele é basicamente os fundamentos jurídicos da sua petição inicial elaborados de uma forma mais sofisticada do que quando você colocou simplesmente lá na causa de pedir. Pedido esse que precisa ser certo e determinado para não causar nenhum problema. E certeza e determinação são conceitos diferentes para o processo civil brasileiro e que, às vezes, são tratados de forma meio confusa. Então, vamos dar uma olhada no que é certeza e determinação para o CPC? Olha lá. A clareza do pedido, ou certeza, refere-se à decisão judicial solicitada, ok? Ao verbo que será utilizado na redação da petição. O pedido deve especificar se é para condenar, se é para declarar ou se é para constituir. Então, você requer a condenação do réu nisso, você quer declarar que aquele objeto é nulo, ok? Já a determinação do pedido envolve complementar esse verbo, ou seja, o objeto de interesse. Ao solicitar uma condenação, é necessário indicar o valor ou a natureza da condenação desejada. Então, o que você quer? O seu cliente sofreu abalos psicológicos em razão da ação do réu. O que você quer? Você requer a condenação, clareza, certeza, do réu ao pagamento de danos morais, olha a determinação, no valor de R$ 5 mil. Perfeito. Agora você teve um pedido certo e determinado. Você deixou bem claro qual é a providência jurídica que você quer, você deixou bem claro qual é a natureza dessa providência jurídica, e você também estabeleceu o quanto um debeatur, né? O quanto que se deve pagar nessa condenação. Esse é um exemplo de um pedido perfeito. Valor da causa também está presente lá no 319. Toda causa, seja ela litigiosa ou não, eu preciso indicar um valor da causa. Embora nem sempre, quando a gente está falando principalmente de uma ação não litigiosa, nem sempre a gente tenha um valor objetivo a discutir. Mas é requisito da petição inicial que toda ela tenha um valor. Então, para atribuir esse valor da causa, a gente vai adotar fundamentalmente dois critérios. Olha para o quadro. Ou é determinação legal ou natureza voluntária. Quando a lei especifica qual deve ser o valor de uma causa, não há o que se discutir. Aquele é o valor a ser adotado. E se a lei nada falar? Principalmente porque não existe um valor econômico que seja utilizado naquela demanda. Nesse caso, se a lei não fala, a gente voluntariamente vai adotar o valor da causa. Então, olha ali. Nos casos de fixação legal ou obrigatória, o valor da causa já foi estabelecido pelo legislador. Por exemplo, o artigo 292 do CPC. Em outras situações, quando não tem, a gente vai lá e simplesmente arbitra. Como que a gente vai arbitrar? Qual é o valor que a gente vai arbitrar? Olha, a praxe normalmente se coloca mil reais para efeitos fiscais, mas não há nada que determine que o valor deve ser esse. Mas só lembrando, o valor da causa é um elemento importante, dentre outras questões, para o pagamento das custas processuais. Então, muito cuidado ao estabelecer valores voluntários demasiado elevados ou irrisórios. Ok? Provas. Outro requisito. O CPC manteve o requisito de formulação de requerimento de provas, embora a gente acabe tratando esse requisito de uma forma, na praxe, né? De uma forma um pouco mais leve. Como assim, Paulo? Olha, a gente costuma fazer na praxe, até mesmo em provas de concurso, uma formulação um tanto quanto genérica, né? Do tipo, requer provar o alegado por todos os meios admissíveis em direito. E aí, quando tem alguma prova em específico, né? A gente fala, em especial, com a produção do depoimento pessoal da parte autora e da parte ré, enfim. Mas, em geral, a gente acaba tratando esse tópico de produção de prova de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais genérica, né? Você pode fazer isso nas suas provas de concurso? Pode. Você pode fazer isso no seu dia a dia? Pode. Mas é sempre recomendado que você faça uma menção específica a um meio de prova que você pretende produzir com mais afinco, né? Então, você quer muito ouvir o depoimento pessoal do réu? Perfeito. Você pode até colocar esse parágrafo genericão de produção de prova, mas lembre-se de falar, em especial, do depoimento pessoal do réu. Ok? Requisito de declaração de interesse na conciliação e ou mediação, né? Dependendo da natureza da demanda. Esse é um requisito trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, que não existia antes, que basicamente consiste em você dizer, de forma bem objetiva, se tem ou não interesse na conciliação, né? Se o autor tem ou não tem interesse na conciliação ou na mediação, tá? Na praxe, o silêncio do autor vai ser interpretado pelo foro em geral como uma anuência à pretensão conciliatória, à pretensão de mediação, ok? Então, no geral, embora seja um requisito do artigo 319, na minha experiência eu não vi isso conduzir especificamente ao indeferimento da petição inicial, tá? Acaba que se interpreta, por conta de toda a teleologia, né, que envolve o Código de Processo Civil, por toda essa dinâmica de produzir uma processualística mais voltada para a solução pacífica de conflitos do que para a contenda propriamente dita, se interpreta que, no silêncio, a parte queria participar da audiência de conciliação. Outros elementos que estão fora do artigo 319, mas que são igualmente importantes para uma petição inicial. Olha ali. Vamos destacar alguns. Lembrando, isso daqui não é um rol taxativo, não é números clausos. Essas aqui são algumas que a gente colocou, só para lembrar que existem outros elementos que são importantíssimos numa petição inicial. Endereço de intimação do advogado. Na verdade, não só do advogado. Todos aqueles que falarem no processo deverão declinar no primeiro momento que ele couber falar nos autos o seu endereço para intimação. Está lá disposto nas obrigações das partes de seus advogados, o artigo 77, inciso 5 do CPC. Requerimento da forma de citação. Ele não é mais obrigatório, mas se você precisar de uma forma de citação específica, é importante que no seu requerimento de citação você deixe claro que forma é essa. Requerimento de intimação de MP, Procuradorias, Advogado-Geral da União. Lembrando, em procedimentos especiais, pode ser que você precise de a presença obrigatória de outros agentes que não sejam somente autor e réu. Às vezes, a lei vai especificar para você que é indispensável a participação do Ministério Público. Então, nesse caso, você vai requerer a intimação do Ministério Público. Atenção, intimação, não citação. O Ministério Público não vai entrar como parte, ele vai ser intimado para funcionar naquela relação jurídica processual. A citação é o elemento que integra o réu à relação jurídica processual. E outros requerimentos diferenciados, por exemplo, como gratuidade de justiça, tramitação prioritária, ou quaisquer que seja, não devemos esquecer. Quando a gente está formulando pedidos, a gente precisa lembrar o seguinte, toda providência jurídica requer um pedido correspondente. Então, se você está requerendo uma tutela ao Estado, você tem que deixar claro que tutela é essa. Tudo bem? Vamos ver como isso está sendo cobrado na prática dos concursos? Olha lá. Concurso para procurador jurídico da Prefeitura de São Miguel Arcanjo. De acordo com o Código de Processo Civil de 2015, considera-se inepta a petição inicial quando a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual, o juiz verificar de plano a ocorrência de decadência, o juiz verificar de plano a ocorrência de prescrição, ou quando lhe faltar o pedido ou causa de pedir. Atenção, aqui, a gente tem lá o artigo 230 falando quais são as hipóteses de inépcia da petição inicial e é quando lhe faltar o pedido ou a causa de pedir. Tudo bem? Senhores, isso era o que tínhamos para hoje. Eu espero que tenhamos aproveitado essa nossa exploração mais detida da petição inicial. Para a próxima aula, a gente vai estudar um pouco a emenda à petição inicial, propriamente dita. E, para isso, eu gostaria que vocês estudassem ali, lessem, né, entre os artigos 319 e 331 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Sendo isso que a gente tinha para hoje, agradeço a audiência de todos e todas e até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto